Os jogadores têm se comprometido dentro de campo, nos treinamentos, e mesmo com jogadores como Rodriguinho e Fagner, que vinham nos ajudando, eles saíram para a seleção, outros jogadores que estavam esperando a oportunidade, receberam a oportunidade e entraram bem. E é assim que se faz um grupo vencedor. Então, a gente está indo pelo caminho certo, é continuar dessa maneira, com os pés no chão, com muito trabalho, que a nossa equipe pode chegar longe. Jadson, um jogador experiente como você, ainda faz diferença marcar num clássico como esse? Ainda mais que foi um gol decisivo, afinal de contas, o senhor foi o terceiro, São Paulo depois diminuiu e chegou perto? Com certeza, sempre é importante fazer gols, independente de qual o jogo seja. Saiu o pênalti ali, conversei com o Jô, peguei a bola e consegui ajudar a equipe com o gol. Então, o importante é a equipe vencer, independente de quem faça o gol. O time está marcando mais, mas ao mesmo tempo começou a sofrer também um pouquinho mais. Você acha que é natural, para você fazer mais gols, você também abre mais espaço para o adversário, ou dá para ser um pouco mais equilibrado, ou não é uma matemática simples? O que você acha sobre isso? Não, isso aí faz parte, cada jogo é cada jogo. A nossa equipe tem um aproveitamento muito bom na parte defensiva, mas não são todos os jogos que vai ser perfeito. Como eu disse, fazendo três, tomando dois, fazendo dois, tomando um, é importante a equipe ganhar e manter nesse nível de concentração, de entrega nos jogos, para a gente conseguir se manter nas primeiras colocações. Jackson, poucos acreditavam nesse Corinthians, foi campeão paulista. Poucos acreditavam no Corinthians, Corinthians lida do campeonato com cinco vitórias seguidas. Até onde pode ir esse Corinthians? Olha, a nossa equipe, pelo que tem demonstrado, pode chegar longe. É uma equipe que tem jogadores jovens, um elenco muito bom, todo mundo se dá muito bem. Eu acho que isso pode ser o diferencial da nossa equipe. Quando entramos dentro de campo, eu acho que a entrega, o comprometimento com o que o Carilli pede para nós, isso é o mais importante. Estamos indo no caminho certo desde o começo do ano, mesmo com as críticas. Soubemos absorver isso daí e hoje, com os elogios, a nossa equipe também tem que saber trabalhar, esquecer isso daí, continuar com os pés no chão e procurar as vitórias. Você acha que o time atingiu um nível de confiança suficiente para brigar pelo título mesmo? Não, qualquer campeonato que o Corinthians entre, o Corinthians sempre vai ser favorito pelo peso da camisa. Mas a nossa equipe sabe o que a gente passou, sabe onde a gente pode chegar, mas isso aí é só Deus pode, sabe o que pode acontecer. Nesse momento a gente está vivendo um grande momento, estamos há algum tempo sem perder. Isso aí dá confiança para o grupo e para a comissão e para os torcedores também. Jadson, você falou de conversa com o João ali na hora do pênalti. Pode contar um pouquinho mais desse bate-papo? Ele chegou para você e falou, ô Jadson, deixa eu fazer mais um clássico. Como é que foi essa conversa aí? Não, não. Eu já tinha chegado perto dele, tinha falado para ele que ia bater. Ele falou, não, está tranquilo. É importante, como eu disse, a equipe conseguir a vitória independente de quem faça o gol. Obrigado, Jadson. Passou por aqui o Jadson. Marquinhos Gabriel está falando aqui do nosso lado. Vamos tentar chegar nele aqui. Especificamente, acompanhando a sua trajetória, houve um momento que a gente achava, vendo de fora, que seria difícil você superar as cobranças do torcedor. E você já considera que conseguiu superá-las com as boas atuações no último jogo também hoje? Eu acho que o que vale é a confiança que eu tenho em mim e que o pessoal depositou em mim. Se eu tivesse caído e não tivesse levantado, acho que seria uma prova de que a gente não acredita no nosso futebol e acho que desistir não faz parte do meu vocabulário e eu vou continuar lutando sempre. Passou aqui o Marquinhos Gabriel, pessoal. A gente fica de olho aqui ainda na zona mista aqui da Arena Corinthians. O Jô está para chegar por aqui. O Jô vai entrar ao vivo com os nossos colegas. E a gente fica aqui somente aguardando a passagem de mais algum atleta por aqui. Lua, como é que está? O torcedor corintiano está feliz da vida. Se você é São Paulino, você está meio chateado. Afinal de contas, mais uma derrota do São Paulo aqui para o Corinthians em Itaquera. Então a gente fica observando aqui de olho para saber quem será o próximo personagem, quem vai passar por aqui na zona mista da Arena Corinthians pós-jogo. Gabriel está aqui ao nosso lado. Daqui a pouquinho vai conversar com a gente, vai bater um papo. O autor do segundo gol do Corinthians na vitória aqui de hoje em Itaquera. Será que a gente consegue chegar ali no Gabriel? Vamos tentar. Vamos chegar no Gabriel. Você lembra com mais carinho? Ah, claro. Sempre o gol vem de uma maneira especial. Claro que as vitórias, elas suprem o gol. Mas marcar um gol num clássico, como eu disse, vai ficar para a história e para uma tarde especial para a minha memória. Como é que foi a jogada? Você sentiu que tinha que acompanhar? Cássio. Cássio chegando por aqui, mais um clássico em 2017 que o Corinthians vence, que o Corinthians sai invicto. Como é que é esse número para vocês, Cássio? É algo que faz diferença? É um negócio legal? É um negócio que vocês levam com naturalidade? É bom, né? A gente... Vitórias, resultados, coisas positivas, dá confiança à equipe. E ganhar um clássico é sempre bom. Então o time está de parabéns, eu acho, pela entrega, pelo jogo. Eu acho que mesmo quando o Céu ganha, depois de tomar um empate, o time teve maturidade para continuar jogando. Então a gente sai muito satisfeito com essa vitória merecida. Deixa eu ouvir também sobre esse Corinthians um pouco diferente, né? Afinal de contas, vocês ficaram aí, acho que uns quatro, cinco jogos sem tomar nenhum gol. E nas últimas duas partidas tomaram dois gols nos dois jogos. Mas também fizeram muitos gols. Como é que você está vendo esse momento aí de um time mais ofensivo, um time um pouco menos equilibrado, pelo menos nos números, né? Nos números finais da partida. Acho que é normal que aconteça isso. Pode ser situações que a gente tome gol. Lógico que a gente não quer tomar gol, mas pode ser situações que tome mais gol, mas a equipe está fazendo. Lógico, a gente não gosta de tomar gol. Eu como goleiro não gosto. É sempre bom sair do jogo zerado sem tomar gol, mas é importante que é um time, é um conjunto. E por isso que é uma equipe. Às vezes a gente não consegue lá atrás evitar os gols, mas lá na frente o pessoal está fazendo gol. Mas lógico, vamos trabalhar para os próximos jogos nós continuar fazendo gol lá na frente e lá atrás não tomar um gol. Deixa eu ouvir também sobre, primeiro, o fato de que o Corinthians, pela primeira vez no campeonato, entrou e terminou uma rodada na liderança, né? Como é que é isso? Você que é um cara que está em inúmeros grupos campeões aqui da história do Corinthians, está vendo esse time também com uma carinha de que pode conquistar alguma coisa grande ainda em 2017? Ah, temos que ter humildade. Está no começo do campeonato, temos os pés no chão. Lógico, você almeja sempre chegar entre os primeiros, mas é passo a passo, jogo a jogo. Não adianta a gente almejar o que vai acontecer lá na frente. Eu acho que os resultados vêm acontecendo porque eu acho que a gente tem a humildade de, contra qualquer equipe, manter o mesmo padrão de trabalho, de competição, de respeito pela equipe e nós pela nossa. Então, vamos continuar assim passo a passo, jogo a jogo, tentando sempre fazer o melhor a cada jogo e no final do campeonato esperamos estar entre os primeiros. Obrigado, obrigado ao Cássio. Passou por aqui o goleiro Cássio. Vamos chegar aqui do lado, o Gabriel vai passar por aqui. Está batendo um papo ainda com algum colega nosso. E a gente fica de olho para pegar o volante Gabriel e bater um papo com ele ao vivo. Chegando por aqui, o Gabriel vai tirar uma foto nesse momento. Tietado hoje, né, Gabriel? Afinal de contas, seu segundo gol com a camisa do Corinthians. E eu te pergunto o seguinte, primeiro gol em clássico? Primeiro gol em clássico, é muito feliz. Agora, é desfrutar desse momento com a família, é descansar, porque na quarta-feira já tem o Cruzeiro aqui em casa. E sabemos que o campeonato brasileiro não requer nenhum tipo de acomodação, né? Então, eu estou muito feliz com o gol, mas é claro que primeiramente com a vitória. Cinco vitórias seguidas, o Corinthians é ou não é candidato ao título brasileiro? Ah, vamos seguir na mesma linha, né? Não tem o que mudar. Acredito que é um campeonato de irregularidade. E o Corinthians está sendo muito consistente na parte defensiva e aí a parte ofensiva está aparecendo e está decidindo os jogos. Então, vamos passo a passo e depois lá na frente pensar no título. Gabriel, o que perde? Ah, acredito que pela qualidade dos jogadores, pela organização tática, pela competência do Carilli, dos jogadores que estão em campo, que não estão jogando, mas estão treinando para deixar o nível sempre alto da equipe. Acho que o conjunto está sendo diferencial. Gabriel, esses números em clássicos, né? Afinal de contas, são sete jogos já contra os rivais no ano e nenhuma derrota. Como explica isso? Ah, explica dentro de campo, né? A equipe não desiste, com a bola no pé, tenta jogar e com personalidade, com coragem para jogar. E sem a bola, o pezinho no chão e todo mundo tem que marcar. Acho que isso que está sendo diferencial e, como eu disse, vamos manter essa sequência, essa pegada que está bonito de se ver. E a fase que vive o seu amigo Romero, né? Você já falou várias vezes que vocês são muito amigos. Mais uma vez, ele decidindo aqui na Arena Corinthians, onde ele é o maior artilheiro. E depois teve um lance, acho que foi o Arana, que deu um balão lá de trás. Ele domina a bola de um jeito bonito, sai tirando onda ainda, mostrando que ele tinha dominado a bola de um jeito muito bonito. Como é que você comenta esse momento dele, essa amarra, entre aspas, que ele está também podendo mostrar, porque está vivendo 2017 muito especial? Um momento especial na carreira do Romero. Ele é um cara que, pô, é diferenciado. Ele é muito técnico, sabe finalizar, sem a bola ajuda de uma maneira impressionante. Ele dá pique para voltar e isso nos facilita ali atrás também. Aquele lance foi um lance plástico, né? E para quem acha que ele não domina a bola, acho que essa é a maior prova. Parecia que a bola estava murcha. Gabriel, esse time passou metade do ano ganhando de 1 a 0 com tranquilidade, sem dar sustos. Agora, nos últimos jogos, começou a fazer vários gols, mas a torcida começou a ficar preocupada e temendo o empate no finalzinho do jogo. O que mudou de lá para cá? Por que isso está acontecendo? Não, acho que não mudou nada. Tivemos um apagão de dois minutos contra o Vasco, onde o primeiro gol do Vasco estava impedido e o segundo bateu na mão do Luiz Sabiano. Acho que até o segundo não foi para anular. Mas o primeiro, acho que ninguém falou, mas estava impedido. Hoje o gol do São Paulo também estava impedido, o primeiro gol. E o segundo, eles se atiraram totalmente para o ataque e num bate-rebate fizeram um gol. Mas se você pegar durante a partida, foi uma partida muito equilibrada. A equipe não sofreu perigo de gol a todo momento. A equipe do São Paulo é uma equipe de qualidade também. Então, tem que enaltecer também a nossa vitória. Se a gente capricha um pouquinho mais na frente, poderia fazer um placar melhor. Gol em clássico diferente? Ah, vale a mesma coisa. Vale um gol, né? E como a gente diz também, a vitória também é igual. São três pontos, igual de qualquer jogo. Mas é claro que tem um sabor especial. Então, como eu disse, agora é comemorar, é junto com a família, mas já descansando também e pensando no Cruzeiro, que quarta-feira é outra guerra. Quando o time ganhava tudo de 1 a 0, a crítica era justamente em cima disso. Agora o time faz muitos gols, mas sofreu quatro nos últimos dois jogos. Tem que olhar alguma coisa lá atrás ou é só comemorar a vitória? Não, sempre temos que olhar em tudo. Mesmo ganhando de 1 a 0, o ataque não estava mal. E agora, tomando quatro gols em dois jogos, a defesa não está mal. Fizemos oito gols também em dois jogos. Então, a equipe está consistente e estamos vivendo um momento especial, mas sempre nós temos que manter a humildade, o pé no chão, que, como eu disse novamente, está sendo diferencial. Você chegou a ver o Romero naquela matada que ele deu mostrando a bola para a torcida? O que você achou? Ah, é o momento dele, né? O momento que ele dominou a bola praticamente impossível ali. A bola estava em cima da linha, ele só tinha que parar ali, ela parou. Depois saiu jogando e quase fizemos o gol. Então, foi um lance dele ali que vai ficar para a história desse clássico aí. Passou por aqui o Gabriel. Então, a gente fica mais uma vez aqui na zona mista da Arena Corinthians, esperando mais personagens por aqui. Com certeza, o jogo vai passar por aqui. O Rei dos Clássicos, que passou em branco, né? Na tarde de hoje, aqui na tarde de domingo, nesse jogo contra os São Paulo. Mas a média dele continua ainda impressionante, né? Sete jogos, sete jogos contra os rivais, seis gols marcados. Ainda são números muito positivos do camisa número sete do Corinthians, que está cada vez aí indo melhor, né? Muitas partidas onde ele não marca gols. Muitas partidas que ele vem marcando gols. Mas os jogos que ele não balança as redes, está indo muito bem também. Por enquanto, só o Jô mesmo por aqui, que está com os nossos colegas de imprensa aí, como o Guilherme mostrou para vocês. E a gente vai aguardando aqui. Vamos dar aquela abridinha, né? No aplicativo para dar uns alôs. Ó, aí tem personagem chegando aqui. O Clayton chegando aqui. Vamos pedir para o Clayton para aqui. Clayton, por favor. Mais uma atuação sua. Como é que está cada vez mais à vontade, cada vez mais incorporado ao jeito de jogar do Corinthians? Sem dúvidas. É cada vez mais solto. Agora, podendo mostrar o meu trabalho, né? Hoje eu podia entrar dez minutos e ajudei a equipe um pouco. Acho que a equipe está de parabéns pela partida. Se dedicou ao máximo. Os atacantes foram bem. A defesa foi bem. E é isso aí. Aos poucos pontuando, jogo a jogo, pensando de jogo a jogo e subindo degrau a degrau. Deixa eu ouvir sobre um lance que o Romero fez ali na lateral, né? Acho que foi o Arana, que deu um balão para o alto. Ele domina a bola de um jeito muito bonito. Depois ele sai apontando para a bola. Está aqui, ó. Olha o que eu fiz com a bola aqui. Como é que vocês viram esse lance? Acho que naquele momento você ainda estava lá de fora do campo. Você entrou no lugar dele, se eu não me engano. Como é que você viu aquele lance? Olha, acho que a gente tem que respeitar o trabalho do Romero, a qualidade dele. Se fala muito, se critica muito a qualidade dele. Fizeram uma brincadeira de mau gosto, acho que no vídeo do domínio da bola. Acho que ele não gostou, o grupo não gostou. E acho que tem que respeitar um pouco a qualidade do Romero. Ele está de parabéns, fez o gol, dominou aquela bola ali e outras. E tem vindo muito bem nos últimos jogos, né? Acho que está com confiança, está conseguindo demonstrar o futebol dele. E ele está de parabéns. Acho que a empresa tem que respeitar um pouco mais ele, a torcida, que não respeitava. Ele tem as qualidades dele e está fazendo o gol e está ajudando a equipe na parte defensiva e ofensiva. Obrigado, Clayton. Passou por aqui o Clayton. Daqui a pouquinho teremos o Jô passando por aqui. Nesse momento ele está conversando com os colegas, mas está meio difícil da gente se posicionar ali. Eu não sei se a gente consegue realmente entrar. Vamos ver se a gente consegue. Será que você consegue se posicionar aqui entre os colegas? Então vamos ver se a gente consegue algum jeito aqui de posicionar o nosso microfone aqui no Jô. Vou pegar uma palavrinha dele. O Fábio trabalhou isso muito bem e por isso que vem se destacando. João, essa história do rei dos clássicos, seis gols em seis clássicos, trazia um ingrediente de pressão para cima de você? Não. Pela atuação que a gente viu hoje, você jogou muito bem. Só que o gol não saiu. É até bom. Lógico que nunca é bom não marcar, mas é bom parar com esse papo também, porque senão a galera vai ficar esperando todo o clássico que você vai fazer gol. É verdade, acaba ficando um pouco mal acostumado, mas não existe nenhuma pressão para poder, ah, tem que fazer o gol. É claro que eu procuro fazer gols em todos os jogos, mas a galera, a torcida do Corinthians, é uma cobrança muito sadia, muito boa. Mas eu sabia que uma hora isso, que os gols não iam acontecer em todos os clássicos, né? Seria uma coisa bem inacreditável, mas, como eu falei, o mais importante é ajudar o Corinthians de alguma maneira. Eu ajudei, me dedicando, me trabalhando, fazendo a minha função ali de pivô e finalizando. Então, tanto é que saiu um gol numa finalização minha de direita, estou muito feliz, muito feliz mesmo pelos três pontos. Esse gol do Gabriel, sua finalização de direita, antes dele você contribuiu também com a marcação ali, a marcando o Michael. Como é que foi essa jogada? É uma orientação do Carilli mesmo? Você dá um calor nos zagueiros adversários? É um DNA nosso, né? De todo mundo marcar, né? Começando comigo lá na frente, a gente procura estar fazendo isso com mais frequência, com uma coordenação maior. Então, hoje a gente conseguiu, né? Eu fechei o espaço ali, cortei um passe e acabei no contra-ataque, dando um chute no gol e o gol do Gabriel. Então, é uma equipe que se dedica muito, marca muito. Hoje tomamos mais uma vez dois gols, coisas que não acontecem muito, que é que tem que se corrigir. Mas o mais importante foi os três pontos. O jogo, por que o Corinthians gosta tanto do clássico contra o São Paulo? A melhor média de público do Corinthians aqui na Arena é contra o São Paulo. 40 mil, é muita gente, né? Isso é a confiança que o torcedor está tendo na gente, né? Contra a equipe de São Paulo. Isso aí é natural clássico, não só contra o São Paulo, contra a Palmeiras, contra a Santos. Mas eu acho que contra o São Paulo, nos últimos anos, tem crescido mais a rivalidade, né? Claro que o Palmeiras é de muitos anos, mas acho que nos últimos anos vem crescido mais contra o São Paulo. É por isso que eles vêm, eles lotam e eles tomam os parabéns, porque só tem nos incentivado, só tem nos apoiado até o final. O Corinthians é ou não é candidato ao título brasileiro? Ainda não. Estamos no caminho. A gente não pode se considerar ainda favorito, porque foi a sexta rodada agora. Então, tem muita coisa para acontecer. Nosso time vem crescendo muito, né? Vem se dedicando, vem mostrando que é merecedor. Mas a gente tem muito o que evoluir, muito o que crescer, para a gente ainda realmente ser um dos favoritos. Passou por aqui o centroavante, Jô. E a gente pôde registrar o rei dos clássicos, né? Que dessa vez acabou passando em branco. Não sei se vai passar mais alguém por aqui do Corinthians. Mas é isso. Acho que encerrou de Corinthians. Se por algum motivo a gente tiver mais algum personagem por aqui, a gente chama. A gente volta a qualquer momento aqui da zona mista da Arena Corinthians. Que bom que deu erro depois de tudo.